Boa noite a todos, boa batalha pra geral Geral quer ver sangue né moleque Deixa a paela dela, deixa o sangue pra batalha Ela só quer viajar, deixa o sangue pra batalha Só quer usar, só quer usar Agora tá desculpando, vida louca e mimada Vem de que seja um homem que possa conquistar Tem quem né, tem quem é quem Tem que ver de perto, ela é doce e salvada Embalada é a criança, outra criança na madrugada Só maquiagem, só as tatuagens, só proteção Chamam atenção que seu pai não pôde em bala Olha dentro dos meus olhos, eu jogo o cabelo Boto o outro, vou te ver na mansão Tá no caminho de volta, vai nascer A gente vai pra praia, joga altinha, bebe água Só tem uma vida agitada, mas a pele vem travada Vamos pra dizer Tá no tempo tão longo É um homem que já teve sua companhia Eu já passei só de esmachorrosa Já foi de robô, mil vezes, até deseja melhor Já foi muito macuada, por isso uma gaza errada Na sua companhia, pra se ela simpatizar Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que reflete, tem que capa estrutuar Não importa onde estamos, pra saber que é da cidade Eu já sei o que é 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 que A hora que ela quer, o rapaz do que Cristóvão foi em portas O drink forte não há boas qualquer, só vontade de controlar quando fecha e abre porta Ela chega e sai a hora que ela quer O que é essa toma, toma de uma pistola, inspirada em Natácia do capital Estou de herói, gente, buscamos a pés depois de dar todos os homens, estou aqui de água Mas no final, foi 17 anos e puxamos de casa, mas já conhece em contas das canções Ela tem alma de pipa curada, mas a sexta é de imaginária, coleciona coração Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar, ela se comprena, pra casa, pra casa, pro lar, no céu Você não descontra, de dar ordem, cara que é ringera, no reino do mar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar, daqui pra qualquer lugar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar, ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar, ela só quer viajar, ela só quer viajar, ela só quer viajar Obrigado.